Cura! Tá certo. O que é isso? Errei! Cura! Cura! Ó, eu tô esperando no x-tudo, hein? Caso eu ganhe, hein? Vocês me prometeram, hein? Salve, Michael, José... Achei 10, né? Eu não gosto muito de jogar melhor. Mas como vocês tão pedindo, mano? Ganhou! 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 E aí, Diego? Obrigado pelas estrelas, mano. Bora cura! Cura do x-ray porque eu sou discípulo dele, meu irmão. Ganhou! 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 Olha ele aí, ó. O homem da perna de 15 quilos, mano. Pulou! Pula de mim! Pulou! 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 Pul Boa, boa! Bora, Vanessinha, com o D! Eu amo essa mulher! Iguida! Vai! Cura! E vamos de cura! Ah, errei! Boa esquiva Tá, toda vez que eu tô fazendo a bailarina Ele tá esquivando Benny E aí, David Nossa, tá muito lento pra mim aqui Eu não tô conseguindo acostumar com o bagulho Bora, Benny Boa noite, galera Olha aí a banessinha, monstra Esse é mais lento, mano Esse daqui é o tempo do... Do off, quase É o tempo do off Eu não sou acostumado com esse... Tipo assim Eu tô... Eu tô indo jogar... Eu comecei a jogar o Fight Kid 2 hoje E eu jogava o 1 Ou seja O tempo tá tudo embaçado Na minha cabeça, galera Mas vambora Uma hora eu pego Bora de cura Esquivou Não esquivou, tá Esquivou Esquivou de novo Esquivou Ia... Só barra, mano Passou barra, mano Acho que não compensava Passou barra, mano Sim, Rafael Borges Aí vai um tempinho até acostumar Olha, não sai o golpe Esquiva Mori, mori, mori É da depressão Será que ia dar pra Vanessa? Tá Eu tô errando O que eu tô fazendo, galera? Tipo assim, ó Eu tô pulando com um soco E quero pegar com um soco embaixo O soco embaixo não sai Porque eu tô apertando muito antes Com o tempo do face cage 1 Entendeu? Hum Eu vou tentar colocar Kula pela última vez Em primeiro Se não tirar Ah, ele mudou Beleza Ele vai esquivar, Daniel Oh, é André Beleza Aí eu vou avелов E aí Vamos lá. Eu acho que ele está gastando muita barra sem necessidade em momentos errados. Não vou gastar barra, mano. Você pode me matar, mas eu não vou gastar barra, não sei. Pode matar. Eu não vou gastar barra. Boa. Galera, você acha que vai dar para a Vanessinha? Se você acha que sim, digita 1. Se você acha que não, digita 2. Se você acha que não, digita 2. Eu acho que esse é o melhor personagem dele, a Yuri. Não sai o especial duplo, droga. Viramos! Aê, Vanessinha! Uh! Oh! E aí E aí Tchau.